Bom, é o seguinte, agora o negócio ficou sério. Entra no ar, o Tribunal. Bom dia, João Kleber, tudo bem? Meu nome é Andréa. Há seis meses eu venho tendo esse problema no meu banheiro, tá de infiltração. O meu teto tá totalmente preto, eu já acionei o vizinho de cima, né, o senhor Roberto. Ele até veio na minha casa pra ver o problema, tá, mas não tive solução. Ele alega que, na realidade, esse problema é do condomínio. Entrei em contato com o síndico, o síndico fala que o problema é dele. Então, João Kleber, ela quer que eu faça, pague as coisas dela. Ela quer que eu pague todas as coisas do banheiro dela, armário. Ela falou que é de vida ao vazamento. Pra mim, ela tá querendo fazer compra nas minhas costas. Eu não tenho condições de ficar pagando as coisas pra ela, mesmo porque ela tá errada. Eu subo direto no apartamento dele, tá, eu toco a campainha, ele não me atende. Eu ligo no celular dele, ele não me atende. Fica me enchendo o saco no corredor, fica falando mal de mim, pra todo o pessoal do prédio. Na assembleia, ela nem me cumprimenta, não olha pra minha cara, entendeu? Como ela quer entrar num acordo comigo se ela não conversa comigo? Eu acho que ele teria que ter um pouquinho mais de educação com a minha mãe, que é uma senhora de 70 anos. Ela também não é obrigada a conviver com isso. Na realidade, o apartamento é dela, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. Ele é muito folgado, tá? Uma pessoa muito barulhenta. Então, João Kleber, é assim, referente ao banheiro, eu quero sim ser indenizada, entendeu? Porque, assim, é uma falta de respeito que ele tá fazendo, esse problema tá se estendendo há seis meses. Não tem condições, eu não vou pagar uma coisa que não existe, certo? Por que não deixou o meu profissional entrar, meu pedreiro? Aí tem, eu vou ter um final nessa, eu vou ter um final nessa. Eu acho que, realmente, é até que nem tirar proveito da situação. E aqui não tem pouco, não, tá? A gente só consegue falar com ele mesmo quando a gente se cruza, ou entrando no elevador, saindo do elevador. Eu queimei todo, todo o piso do meu banheiro pra achar esse pedido buraco. Eu não estava passando na galera, mas eu não achei nada. Quem vai, quem vai pagar tudo que eu gastei? Assim, ele disse que quebrou o banheiro dele, tá? Mas eu não vejo isso, não vi isso, tá? Eu que tô com medo do teto cair em cima da minha cabeça um dia que eu estiver tomando banho. Nunca tive problema com ninguém, é só ela que me enche o saco. Ela quer que eu faça tudo, ela quer que eu reforme o banheiro dela. Vai trabalhar, pô. Vai trabalhar. Vou provar pra todos que, realmente, ela tá errada. Então, João, eu acredito que eu tenho direito a essa indenização. E, assim, eu não sou obrigada a conviver com um problema que não é meu. Estamos aqui com a Andréia. Andréia, bom dia. Bom dia, João. Tudo bem? Muito prazer conhecê-la. Estamos aqui também com o Roberto. Roberto, bom dia. Bom dia. Fala perto do microfone pra gente poder ouvir. Nós estamos aqui no tribunal pra tentar dirimir o problema de vocês, correto? Vamos conversar. Eu queria que, vamos por vez falar, vamos começar pela pessoa que tá abrindo, pedindo uma indenização. Você tá pedindo uma indenização. É por danos financeiros ou por danos morais ou as duas coisas? Não. Na verdade, por danos materiais. Materiais. Financeiros, então. Isso. Material. É porque, então, você... Não por danos morais, por ofensa, por nada. Não, não. Então, danos materiais. Você tá pedindo uma indenização por danos materiais porque a sua casa é debaixo, o seu apartamento é debaixo do Roberto, é isso? Isso, correto. E o Roberto também é síndico? Não. Não, ele é só morador? Só morador. Muito bem. Então, tá tendo... Tá caindo água aonde? Onde é que tá tendo o problema de infiltração? Então, na realidade, eu tô com esse problema há mais de seis meses. Certo. Ele começou com uma pequena goteira... Você fala perto do microfone. Tá. Ele começou com uma pequena goteira e hoje ele tomou o banheiro todinho. Então, todo o meu teto tá preto. Ah. Eu cheguei a conversar com o Roberto, né, mas ele não, assim... Mas é que local da sua casa que tá tudo preto? No banheiro. Banheiro todinho preto. O teu banheiro tá preto, o teto. Preto. Então, só pra entender, a parte de cima, onde mora o Roberto, também é banheiro? É banheiro também. Ah, então é do banheiro pra banheiro. Isso, banheiro pra banheiro. Então tá tendo uma infiltração e o teu teto tá todo preto? Todinho preto. Ok. E aí, você foi falar com ele? Isso. No começo eu fui falar com ele, tá? Ele até tentou levar um pedreiro, só que na minha casa é eu e minha mãe. Certo. Eu trabalho, a minha mãe tem 70 anos, ele levou uma pessoa que eu não conheço, não é de confiança, mal falada no bairro. Quem era mal falado? Esse pedreiro que ele levou na primeira vez. Certo, certo. Então eu não deixei entrar pra ver o serviço. Eu pedi pra ele que fosse um pedreiro da minha confiança. Claro. Tá? No segundo momento ele levou o outro pedreiro, tá? Ele começou a mexer no meu banheiro, porém ele tava fazendo um buraco no meu banheiro que eu vi que a situação ia ficar pior do que já está. Ele foi fazendo buraco assim, a olho nu? Exatamente. Sem saber mais onde era? Sem saber exatamente onde era, porque o meu banheiro todinho é preto. Mas vem cá, mas não começou pelo lado de cima da casa do Roberto? Então, na realidade, começou pelo meu banheiro, né? A casa de cima vazava no de baixo. Sim, ok, ok. Roberto, mais uma vez, bom dia. Agora sim, você vai deixar o Roberto falar, tá? Roberto, eu quis ouvi-la, porque ela que pediu essa audiência aqui do programa, como tribunal, e eu entendi a parte dela. Obviamente, o direito de ser de se explicar. Agora, a minha única pergunta. Ela, vale mesmo esse negócio de dizer que é consistente, é verídico esse negócio, que o primeiro pedreiro é mal falado no bairro, essas coisas? Não, ela, na verdade, ela, se sincero, ela é engrenqueira com todo mundo. Todo mundo do prédio sabe disso. Ela procura confusão com todo mundo, né? Você não foi o primeiro? É, realmente. Com certeza eu não fui o primeiro. Desculpa, João Kleber. Você foi o primeiro ou não foi o primeiro? Não, não. Eu sei por outras pessoas, eu já fiz confusão com outras pessoas, gratuitamente, né? Sim, mas você presenciou isso? Não, não presenciei. Não, pra ser sincero, não. Porque tudo que vocês estão falando aqui, os jurados estão aqui e vão avaliar isso tudo, tá? Porque tem que ser bem correto na sua... Eu tenho que ser sincero. É verdade, eu não presenciei, mas me falaram, pessoas de confiança. Mas vamos lá, João. Eu contratei um pedreiro, pra estar indo lá, um pedreiro bom, conhecido. Foi até a casa dela, ela não deixou nem ele entrar. Nem ele entrar. Esse primeiro? É. Barrou ali mesmo, falou que não queria. Não foi com a cara do pedreiro. Sim. O rapaz foi lá trabalhar. Certo. Aí o que acontece? Tudo bem. O pedreiro foi embora, eu arrumei outro pedreiro, um senhor. Certo. Já que ela não tinha confiança no jovem, mandei um senhor pedreiro. Chegando lá, ela deixou entrar. E aí o que acontece? Ele foi verificar. Ele foi... Ele não tem esse aparelho sofisticado, como o João Kleber falou? A minha pergunta é, por que não começar pelo seu apartamento e sim pelo dela? Exatamente. Eu vou chegar lá. O que acontece, João? Como ela mandou o outro pedreiro, começou a quebrar, ela não gostou, mandou embora, mandou sair. Aí o que eu fiz? Mandei o pedreiro ir até a minha casa e quebrou meu piso, como você sugeriu, falou agora, né? É o certo. Quebrou pra saber onde era o vazamento, procurar onde era. Começou a quebrar todo o meu piso pra procurar. Aí eu falei, não, pode quebrar mesmo que eu já tô cheio dessa conversa. Aí começou a procurar, não achou nada, tudo em ódio, tudo sequinho. O teu piso tava seco? Tava sequinho o meu piso. É o seguinte, se o teu piso está totalmente seco, pode ser que venha de outro lugar ou do seu próprio, pela parede. O cano da parede, o chuveiro, ou o cano que tem aquelas, como é que chama? Isso. O chuveiro. A dobradiça. O registro. O registro, tem um registro. Ela é água quente e fria? É. Também. O seu é água quente e fria? Sim, sim. O seu banheiro? Sim. Então. Só se for internamente, porque externamente seco. Realmente seco. Entendeu? Ela tá me causando esse... Sim, mas aí eu te falo, eu te falo, o teu pedreiro, ele viu a parede? Não. Não, não, não. Aonde passa o chuveiro? Não, não abriu a parede. Não abriu a parede. Vou ser sincero. E quando abriu o segundo pedreiro teu, foi lá e fez o buraco no dela. Por que que ele fez o buraco no dela, sendo que o seu tava seco? Então, primeiramente ele foi lá. Como ela falou que o problema tava na casa dela, eu mandei o pedreiro ir na casa dela pra tá resolvendo. E ela tá explicando, mostrando pra ele onde que tava o problema. Mas onde ele foi primeiro? Ele primeiro quebrou, fez o buraco da casa dela ou no a sua? Não, na dela. Na dela. Na dela. Entendeu? Ela... Ele abriu, mas não abriu nada pro fundo. Ele examinou, tirou... Tá. Vamos dizer assim, cavou pra ver até onde ia. E... Não tinha ver alguma coisa. E saía água? Você chegou lá verificar? Não, eu não cheguei porque ela não deixa eu entrar lá. Você não... É, não deixa eu entrar lá. Agora com a André. Por que você não deixa o Roberto entrar lá? É, então, João. É assim. O Roberto, ele é uma pessoa extremamente... É... Não queria ofender, vamos dizer assim. Ele é muito grosso, entendeu? Não, cuidado. E na minha casa é mais eu e minha mãe, assim, a gente exige um certo respeito. E assim, devido aos problemas que a gente teve com ele, as tentativas de acordo com ele, ele não responder. Muitas vezes eu fui na casa dele, eu sei que ele tava na casa dele por conta de música alta, barulhos, entendeu? Ele não atende. Mas é o seguinte, nós não estamos aqui questionando o barulho de som. Nós estamos nem de televisão, nem de música, nem nada. Nós estamos falando sobre o tema, vamos focar nisso, que é o que você tá pedindo de indenização. Você quer uma indenização. Ok. Material. Já foi solucionado o problema? Não foi solucionado. Não foi solucionado. Você chamou um profissional de tua confiança pra ir lá ver? Então, eu acabei chamando um profissional. Ele me disse que teria que ver no apartamento dele. Assim, na realidade, João, eu tô num impasse, porque o profissional fala que é do apartamento dele, ele fala que é o síndico, que é problema no condomínio, o condomínio fala que é dele, fica naquele impasse e eu sem solução. Nós temos imagem desse banheiro, nós temos imagem do banheiro? Então, vamos botar a imagem do banheiro, bota a imagem do banheiro aí. Ó, esse é o teto da tua casa? Exatamente. Essa é a sua casa? Exatamente. É o seu banheiro? Exatamente. Agora tá brabo mesmo, hein? Essa parte aí, que vocês estão vendo, é a parte onde fica a bacia. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Ali... Aí é onde fica o chuveiro. Deixa eu te explicar. Ali a água tá vindo também pela eletricidade. Sim, João. Tu pode dar um curto, meu. É, tem uma... Essa parte aí que ele vai mostrar uma parte que, assim... Eu tinha um armário que passava fios elétricos ali, que a gente teve que, né, isolar, porque o armário caiu. Isso tá completamente... Tudo úmido. Tá úmido. Tá aqui. Inclusive, eu vi no início. Volta aí no início aí, Rafael. Volta no início. Você vai ver uma hora que vai mostrar a tua luz. Entendeu? Ó lá, quer ver? Ó. É onde vem a luz. Ali tem um... É um negócio da iluminação. Aí, parou aí. Parou aí. Ó. Meu, isso aí... Essa água vindo aí. Essa umidade vindo aí. Ó, e outra coisa. Tá rachado aqui, ó. Olha pra de cima. Tá rachado. Vindo aqui, eletricidade, isso pode dar um curto. A maior preocupação é pegar fogo. Dá um curto. Também. Com a minha mãe, que é aposentada e fica dentro de casa. Não, mas eu podia ser uma criança, podia ser qualquer idade. Lógico, respeitar uma pessoa com mais idade. Mas não importa. É um ser humano que esteja ali. Um animalzinho que tá ali. Não importa. Domé, não importa. É perigo. Perigo total. Bom, é o seguinte. Nós temos testemunhas aqui de ambas as partes. Vamos ver a testemunha da Ana Maria. É a sua mãe, né? Minha mãe. É a Ana Maria, a sua mãe. Andréia. Então, vamos ver o depoimento da dona Ana Maria. Vamos lá. Coloca aí. Sou a mãe da Andréia e acho muito justo o pedido dela de indenização, tendo em vista que nós perdemos um armário, a parte de cima do armário, vidro esse que nós colocamos é provisório. Nosso banheiro nunca fica bom. Então, perdemos até a pia cair embaixo. Foi feito provisoriamente uma mesinha para sustentar a pia. A pessoa de cima, nós tentamos conversar muitas vezes, ele promete, promete, não cumprir nada. Eu acho muito justo que o rapaz pague o que for de nosso direito, porque é muita perda. Muito bem. Agora vamos ver a testemunha por parte do Roberto, que é o... Quem é a pessoa? Wilder. É seu amigo, Wilder. Vamos ver o Wilder. Vamos ver o Wilder. Vamos lá. Sou amigo do Roberto, há mais de oito anos, frequento o apartamento dele, conheço a índole do mesmo e agora ele se acusar de uma coisa que ele não está cometendo e não é responsável. Estive com ele, vi que ele quebrou todo o seu banheiro, tirou piso. Eu não sei o que ela está querendo, eu não sei, tá? Isso eu posso afirmar que o Roberto não tem que pagar nada, não tem que indenizar nada. Se ela está querendo alguma coisa, vai atrás da construtora, construtora. Todo mundo sabe que ele é uma pessoa do bem, tá? Ela que vai atrás da construtora e não tem nada, ele já fez o impossível, tá? Fez até coisas para mais, que não deveria, tá? Vai atrás de outras pessoas, de construtora, vai atrás do síndico, menos do Roberto. Bom, aí as duas partes, deu para entender muito bem, é muito confuso tentar dirimir essa situação. Tem alguma coisa para falar, excelência? Tem um capítulo total, Código Civil Brasileiro, capítulo 7, Código de Edilício, que rege esse tipo de discussão. Na realidade, o que deve ser feito? Uma perícia e ambos os apartamentos, os senhores são obrigados a deixarem o perito, tá? O perito do Estado? Não, esse perito pode ser constituído pelo próprio condomínio. O condomínio pode ser? Sim. Você vai, você pode contratar um perito... Isso está no Código Penal? Sim. Você pode contratar um perito, esse perito vai analisar, vai verificar essa situação. Se for uma situação emergencial, instantaneamente deve ser feita uma obra. Mesmo que o síndico não participe instantaneamente, isso é levado à Assembleia porque é uma condição emergencial. Como você bem mostrou, é uma condição emergencial, inclusive você, você se referiu a infiltrações que realmente não são detetáveis. Isso quem vai decidir, quem vai definir, quem vai mostrar é um perito. Uma vez que seja feita essa peritagem, o custo disso é diluído entre os condôminos, no condomínio. Nesse caso... Quer falar, Roberto? É, quem, no caso, quem pagaria o perito? O próprio condomínio. O condomínio. O condomínio. Ele, segundo, ele está dizendo o seguinte. Sim. Mas se for detectado que não é de sua responsabilidade. Sim. E você consultou algum perito, alguma coisa ou não? Não, João Kleber. Você só foi direto no morador de cima? Isso, no morador e no síndico. E um fica jogando para o outro. Na realidade, assim, o que eu queria de verdade é solucionar esse problema. Porque eu chego no Roberto, o Roberto fala, eu não vou fazer nada porque não é comigo, meu banheiro já foi quebrado. Não foi detectado nada. Você vai falar com o síndico. Eu vou falar com o síndico? Não é problema do condomínio. O seu banheiro está embaixo do Roberto. Se vocês levarem isso para um tribunal mesmo do fórum, cada um vai ter que constituir um advogado. Se for de responsável do condomínio também vai ter que constituir um advogado. E aí a lambança fica maior ainda. Aqui é para tentar dirimir um problema e chegar no acordo. Só que é o seguinte. Então eu vou pedir primeiro, Andréia, porque eles que vão julgar o jurado. Temos três mulheres e dois homens, ok? Não quer dizer que todos vão votar porque tem mais mulheres, viu, Roberto? Isso aqui foi pela própria produção que se colocou no sorteio deles aqui. Então eu quero te falar o seguinte, Andréia. Você tem 30 segundos exatos. Deu 30 segundos. Se você estiver continuando, eu interrompo. O mesmo Roberto convenceu os jurados que você merece essa indenização, ok? Após o momento que eu disser valendo, você pode começar, ok? Ok. Pode começar. Bom, eu acho que eu mereço essa indenização porque eu moro no prédio há 26 anos. Nunca tive esse tipo de problema. Há seis meses eu estou tendo esse problema. E como vocês viram no banheiro, está insuportável. A qualquer momento pode cair o teto dele. Eu tenho uma mãe com 70 anos e na realidade a minha preocupação maior é ela. Na realidade, gente, eu queria que resolvesse esse problema da melhor forma possível. Mas se não for possível, eu vou até o final sim. Você, ainda faltava uns três segundos, você não precisou usar. Roberto, agora você tente convencer os jurados que você não tem o direito de pagar essa indenização. Ok. Ok. O que acontece? Eu tentei... A princípio, assim que ela me falou, eu fui na mesma hora verificar, arrumar um profissional para estar verificando. Eu me preocupei com isso e ela não deixou o profissional entrar na casa para falar alguma coisa, né? Ela proibiu desde o começo, né? E veio cobrar a indenização de mim, sendo que não sabe o que está acontecendo. Eu acho que não é justo. De repente, esse problema pode ser até do condomínio ou talvez da construtora, não sei. Entendeu? Ela está me julgando. Na verdade, ela está me julgando. Quando ela fala que eu tenho que pagar uma indenização... Eu encerrou o tempo, deu os 30 segundos, muito obrigado. Bom, agora vocês vão aqui dar o veredito. Vocês têm aqui um envelope, dentro do envelope tem o nome dos dois. Aquele que vocês acharem que tem direito, razão, nessa situação, vocês colocam um xizinho. Tem o nome do André e tem o nome do Roberto, ok? Vocês colocam um xizinho. Após votar, a decisão de vocês, o voto de vocês, vocês vão entregar para a Catarina. A Catarina vai levar até o juiz, ok? Então, vocês estão prontos para votar? Para dar a decisão de vocês? Então, já votaram? Já deram a decisão de vocês? Então, vocês passem agora para a Catarina. Passem, por favor. Passem para ela. Passem para ela. Passem para ela. Para a Catarina. A decisão de vocês, são uns cinco votos. Agora, a Catarina vai levar ao juiz, que vai dar a decisão do jurado, que é a sentença. Muito bem. Vamos ver. O juiz está abrindo os envelopes para ver a decisão deles. Quem é? Se realmente a Roberta merece, a Andréia merece a indenização. E ou se o Roberto não merece pagar a indenização pela infiltração que está tendo no teto do banheiro dela, que realmente está séria lá, viu? Agora, quem é o responsável, não sei. Excelência, todos votaram? Chegamos a uma... Mas todos votaram? Uma votação... Como? Expressiva. Expressiva? Sim. Ah, é? Não foi apertada? Não. Não foi, não? O júri votou a favor de quem? Da Andréia ou do Roberto? Pelo nosso júri, cabe a indenização à Andréia. Então, ela venceu? 100%. 100% para a Andréia? Para a Andréia. Para a Andréia. Bom... Pelo nosso júri, cabe essa indenização. Roberto, você tem alguma coisa a dizer? Isso aqui é um júri, volta-se, de televisão. Sim, eu entendo. Não é um júri que vai dar a certeza que, olha, você vai ter que pagar a dama. Aqui você pode entrar num acordo, caso queira, se ela quiser também. Ou senão, vocês vão para o fórum. Mas sabe, João, depois das coisas que você falou, doutor também, o que acontece? Eu tenho quase certeza que o problema é do condomínio, é da construtora. Tenho certeza que deve ser. Como você falou, João, talvez tenha vindo de cima. Pode vir, porque eu estou chocando. Tem mais que vários apartamentos acima do seu? Tem, tem. Mas não é cobertura. Tem. Bom, e o que você acha, Andréia? Olha, qual é a sua decisão. Bom, João, é assim... Você vai seguir... Vou seguir até o final. Vai ter o final. Não vai querer um acordo? Não, não vou querer um acordo. Você vai seguir, então? Sim, vou seguir. Muito bem. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado também por você ter vindo, Roberto. Bom, é o seguinte, preste bem atenção. Olha só. A Marcela conversou com a Nilza. A Nilza, para vocês terem uma ideia, ela tem um segredo para revelar para a Nora. Vai, dá o que falar. Acompanhe a reportagem com a Marcela. Bom dia, João. A Nilza está aqui do meu lado e foi ela que mandou um e-mail para a nossa produção pedindo ajuda para revelar um segredo muito forte para a Nora dela, para a Karen. Pelo que a Nilza contou para a gente no e-mail, esse segredo com certeza vai terminar com o relacionamento do seu filho e da Karen, Nilza. Você tem consciência disso? Tenho consciência, sim. Não importa. Que ela não presta, eu vou ter que revelar. Então, independente do que vai acontecer com o seu filho, do que vai acontecer com a Karen, com o Brasil, você veio aqui e você vai revelar esse segredo. Vou revelar, só sai daqui depois que revelou o segredo. Bom, Nilza, por que você nunca foi com a cara da sua Nora, da Karen? Marcela, quando meu filho começou a namorar ela, assim, eu já sabia que ela não prestava, sabe? Você sabe que mãe, quando fala, não dá, não dá mesmo. E aí eles ficaram namorando uns cinco meses, já foram morar junto, aí eu vi que ela não prestava, ela não faz nada em casa. Sabe, uma pessoa que não presta, ela não está nem aí para a vida, só meu filho que se preocupa em fazer tudo para ela. Como você acha que ela vai reagir? Como você reagiria se ela te revelasse um segredo desse? Ah, ela vai ficar muito brava, mas eu não tenho outro jeito, eu tenho que fazer isso, porque ela não presta. Quando a pessoa presta, quer ajudar outro, tudo bem, porque se fosse eu, se eu pudesse pegar no pescoço dela, eu ia fazer isso. Mas ela vai ficar brava, mas não tem nada a ver, eu quero que ela sonda a vida dele. Meu filho está tudo, meu filho não enxerga nada, ele está cego por ela. E ela faz dele gato de sapato de escravo, e ele não faz nada. Quando eu falo, toma cuidado com essa menina, não mãe, não é assim. E eu quero acabar com ela, eu quero afastar ela do meu filho. Vai até o palco, vai encontrar com o João, vai encontrar com a Karen, vai encarar ela. Vou encarar ela, porque ela não presta. Vamos ver o que é que a Karen vai achar desse segredo que a Nilza vai revelar agora, aí no palco com você, João. Muito bem, Marcela. Nilza, bom dia. Bom dia, João. Prazer conhecê-la, Nilza. Você tem uma nora, Nilza? Sim. Nilza, o que está acontecendo que você vai revelar esse segredo para a tua nora mesmo, é verdade? Verdade, João. Fala perto do microfone. Minha nora é muito chata, João. A tua nora é chata porque você tem ciúme do teu filho. Sim, e ela é detestável. Você tem ciúme do filho, meu. É verdade o que você vai falar? É verdade. Ela vai ficar furiosa. Eu vim aqui pra isso. É grave, minha amiga. Não importa, eu quero acabar com ela, eu quero destruir. Você quer acabar com ela? Eu quero que meu filho some, tira ela da vida dele. A Karen está aí? Está aí a nora? Karen, entra aqui, Karen. Entra aí, cara. Entra aí. Bom dia, a tua sogra aí que te ama. Só cobra. Cobra é você, que não faz nada negado. Você é casada com meu filho e meu filho tem que se espentar, você não lava nada. Não, eu sou casada com meu filho. Você não consegue sentar. Você não tem que estar falando na vida dele. E daí? É meu filho. É meu filho. O João quer falar, gente. Deixa ele falar. Certa, calma, não briga, hein? Você viu o que ela falou de você, que ela quer que você se separe do filho dela? Eu vi, ela é falsa. É falsa você. Você que é falsa. Não da vida do filho dela. Você é falsa. É meu filho, não é seu filho. Você não tem que cuidar da vida do seu filho. Quando você tiver filho, você cuida da sua vida e não da vida do seu filho. Eu cuido do meu filho. Você não faz nada em casa. Você não tem que cuidar da vida dele. Só meu filho faz tudo. Meu filho é trouxa pra você. Você é uma pistoleira. Você sai bancando, batendo em perna. Muda esse vocabulário, mulher. Ela não presta, João. Ela não presta. Ah, isso é outra coisa. Você que é uma cobra. Nada, eu não sou cobra, não. Eu cuido do meu filho. É cobra. Tem que tomar, se ela abrir a boca, cuidar com veneno. Fica na sua. É cascavel. É cascavel. Vai procurar alguma coisa pra fazer. Difícil, só. É cascavel. Agora a Catarina, você, tudo brigando aqui. É porque tu arruma umas mulher tão feia desse jeito. Vixe. Ah, é feia. Ah, oxi. Você é linda. Eu sou linda. Ah, pelo nome. João, você não vai me defender, João. Ah. Ela ficou falando de mim. Aí eu vou apanhar das duas daqui a pouco. Isso mesmo. Entra, entra. Entra. Deixa ele falar com elas. Entra aí na sua casa. Não dá uma macarrada. Para vocês duas. Para vocês duas. Agora me faltava. A assistente brigar com a invasora ali. É brincadeira. Eita. Bom, é o seguinte. Ela vai te revelar um segredo. Você vai ficar doida da vida, meu. Eu já estou nervosa. Já estou nervosa. Você vai ficar. Você está só tensa. Você vai ficar furiosa. Olha. Vou te contar. Quem tem sogra, levanta o braço aqui. O braço. Vocês gostam da sogra? Não. Ah, quero ver tu falar agora na televisão. Agora eu quero ver tu falar na televisão. Você não gosta da tua sogra? Não. Por quê? Você fala isso pra ela? Por que você não gosta da tua sogra? Você não presta. É folgada? É o quê? É fofoqueira. Tua sogra é fofoqueira? É. Você é fofoqueira. É igual a minha sogra. Fofoqueira. Você é fofoqueira. Bom, é o seguinte. O segredo vem cá comigo aqui, Catarina. Vamos lá. Vamos mostrar o segredo aqui. Vai ver aqui. O segredo tem a ver com o que está aqui dentro desse baú aqui. Antigamente era caixa. Agora é baú. Vamos lá. Tem a ver. Vai pegando pra mim, Catarina. Vamos lá. Isso aqui é uma mala. Uma mala. Eu conheço várias, viu? Eu conheço nem mala. Eu conheço vários containers. Uma mala. Uma mala de executivo. Uma máquina. Pô, essa calculadora é antiga, hein, meu? Essa calculadora é do tempo... Eu não era nascido, hein? Olha, calculadora. Tem a ver... Ô! Um homem de barba. Com duas caras. Ele tem duas caras. É Papai Noel. Hã? É Papai Noel, né? Qual Papai Noel é barba preta? Quando era novo. Ai, que calabou. Quando era novo. Papai Noel quando era novo. O quê? Nunca viu Papai Noel novo. Ó, ó. Mas são duas caras. O segredo tem a ver com duas caras. Duas caras. Tem a ver com um calculador e uma mala executiva. Quem sabe o segredo dos 100 reais? Quem sabe? O segredo ela vai contar pra Nora. Alguém sabe? Não? Não? Tá pronta pra revelar o segredo? Sim, João. Você vai revelar mesmo isso? Vou, João. Ela vai revelar o segredo, mas antes... A Marcela. Um casal casado 11 anos. Tem dois filhos, um de 5 e 9 anos. Estão separados há um ano. O que que aconteceu? O Tony traiu a mulher dele com uma assistente social. É lógico, a mulher assistente social tá dando uma assistência. Que loucura. Agora ele tá realmente revoltado, tá desesperado, tá arrependido e quer a mulher de volta. Acompanhe que você vai se emocionar e é polêmica essa história. Vamos lá. O Tudo por Amor de hoje vai contar uma história bem forte. É a história do Tony e da Cristiane. E Tony tá aqui comigo, como você pode ver. Foi ele que mandou um e-mail pra nossa produção pedindo a nossa ajuda. Porque ele traiu a mulher dele, a Cristiane. Eles foram casados por 11 anos, estão separados faz um ano. E tem duas crianças aí no meio dessa história, dessa separação. Então, infelizmente, uma família inteira se separou por conta do erro do Tony. Tony, como que você tá se sentindo hoje com tudo isso que aconteceu, com tudo isso que você fez, com a sua família, né? Que você destruiu a sua família. Eu tô sentindo bastante magoado, entendeu? Porque eu sei que eu errei, entendeu? E eu estou aqui pra pedir perdão pra ela. Tá magoado mesmo. Tá magoado totalmente. Bom, Tony, no e-mail que você mandou pra nossa produção, você disse que foi casado durante 11 anos com a Cristiane. Como que era o seu casamento? Como que era o dia a dia, cotidiano? Meu casamento sempre foi bom, entendeu? Mas aí foi desgastando, por causa de problema de ciúme dela, entendeu? Ela era muito ciumenta. Chegava do serviço que eu trabalho numa banda de balada, entendeu? Aí o que acontece? Eu chegava, trabalhava à noite, eu não podia ir junto comigo pros shows. Por quê? Porque ela tinha que ficar com os filhos dentro de casa, entendeu? Ela tinha que ficar com os filhos dentro de casa e não dava pra estar indo junto comigo. Eu chegava de manhã procurando ela, aí ela com briga, falando que eu tava cheirando perfume de outras pessoas, entendeu? Como que é balada, você cheira contra perfumes, entendeu? E ela sempre foi ciúme, aí foi desgastando pouco a pouco. O que você acha que aconteceu com você? Por que que você foi trair a sua mulher? Fiquei quatro meses com assistência social, que ela lá em casa cuidava, que ajudava a cuidar dos meus filhos. Como foi que a Cristiane descobriu essa traição? Ela colocou uma amiga dela pra andar atrás de mim, entendeu? A amiga dela começou aí nas rodas de samba que eu tava tocando e eu acabei dando uma carona pra assistência social e ela descobriu. E a amiga dela falou pra ela. Aí eu acabei, acabamos de ir lá, a gente acabou saindo pra um lugar diferente e a amiga dela chegou nela e falou. Qual a maior saudade que você tem da Cristiane? Dela e dos meus filhos. O carinho que ela me dava às vezes, entendeu? Chegava em casa, tava tudo arrumadinho, bem tudo no lugar, entendeu? E meus filhos sempre tomaram banho arrumado. Bom, nossa produção vai entrar em contato com a Cristiane, a gente vai tentar fazer com que ela vá até o palco, né? Encontrar com você, pessoalmente, pra você conseguir desabafar. Mas, caso ela não vá no palco, se agora fosse a sua última oportunidade de encontrar com a Cristiane e falar tudo o que você tá sentindo, se ela estivesse aqui na sua frente, onde tá aquela câmera, o que você falaria pra ela? Cristiane, meu amor, me perdoa pelo meu erro que eu fiz, que não vai acontecer mais. Não pelo nós dois, pelos nossos filhos e pelo amor que eu sinto por você. É, esse é o pedido de perdão do Tony. Vamos ver o que a Cristiane vai achar. Será que essa família vai se unir novamente, João? Será que essa família vai ser um bom? no posto, ver o negócio da Bolsa Família, e eu tocava num grupo de pagode. Ah, você tocava pagode? É. O que que você toca no pagode? Eu toco percussão. Percussão? É. É? Bateria, pandeira, ou o que que é? Não, só percussão, só. Só percussão? É. Aí, ela foi pedir um endereço pra mim, onde eu trabalhava, eu passei o endereço pra ela, entendeu? Ela acabou indo, aí na hora de vir embora, ela pediu uma carona. A gente, na hora de vir trazer ela embora, a gente pegar e vir pra casa, rolou uns beijos, dos beijos, a gente precisava esticar um pouco a mais, entendeu? Ah, aí acabamos pegando um hotelzinho, entendeu? Você foi pro motel? Eu fui pro motel com ela e tudo. Mas quantas vezes você foi no motel com ela? Fui com ela umas três, quatro vezes. É? Três, quatro vezes você foi com a mulher pro motel? Foi. E era amiga da tua mulher? Era. Como é que tua mulher descobriu? Ela colocou uma pessoa atrás de mim, né? Ah, é? Aí a pessoa falou pra ela, ela foi na casa dessa pedaça, assistente social, aí acabou as duas brigando, entendeu? E aí a assistente social falou tudo pra ela o que tinha acontecido, entendeu? Parei até de tocar na banda que eu tocava, entendeu? Nada. Não tô nem saindo pra mais lugar nenhum. Tô meio em deprê. Isso é fogo, é difícil, é complicado. Homem deprê é complicado. Vamos ver se a tua mulher tá aqui. Vamos ver se a tua mulher tá aqui. Vamos ver se a tua mulher tá aqui. Ela pode tá aqui, pode e não tá, hein, meu? Posso abrir a porta? Mano, eu não sei se a tua esposa tá aqui, ela tanto pode tá aqui que pode e não tá. Ele não garante que te perdoa. Bom, vamos ver se ela tá aqui. Pode abrir a porta. Você é a Cristiane? Muito prazer. 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 Senta aqui, Cristiane, senta aqui, por favor. Cristiane, você então tá aí, você tava ouvindo tudo que aconteceu? Sim. Ouviu tudo? Sim. Que loucura. Você tá arrependido, né? Tô bastante arrependido. Então pode conversar com a tua mulher. Conversa aí com ela, convença, ela volta pra você. Será que tem como você me desculpar, porque eu sei que eu te amo? Entendeu? Eu sei que nós temos dois filhos, eu sei que eu errei, entendeu? Não vai acontecer mais. Você pode ficar sossegado disso, entendeu? Você é a mulher da minha vida. Você acha? Você me traiu com a minha assistente. Eu fazia de tudo pra você, de tudo. Fui uma mulher boa, uma mãe, uma super mãe. Cuidava dos seus filhos, entendeu? E de repente você fazia o que você fez comigo e agora você quer que eu volte. Eu sei, amazinho, mas saiba que não vai acontecer mais, entendeu? Eu já errei, entendeu? Eu já tô culpado do meu erro, entendeu? Não é assim. Não é assim. Você tinha que ter pensado nisso na hora que você fez. Né? Porque... Só nós dois, mas nossos filhos também, entendeu? A gente conquistou uma família junto. Entendeu? Não deixa eu sozinho. Tô sofrendo, ficando longe de você. Eu também sofri. Sabia? Sofri muito. Foram um ano sofrendo. Um ano. Mas não fica assim não, minha vida. Sabe que eu te amo. Ô, Cristiane, eu imagino... Dá um lenço pra ela. Dá. Pega um lenço pra ela e uma água pra ela estar emocionada. Enquanto ela se acalma, limpa as lágrimas... É que a gente lembra, né, João Kleber? Não, não, não. Eu entendo. Foi muito chato. Eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo. Não precisa explicar. A gente compreende a tua emoção. Enquanto você toma uma água, limpa as lágrimas... Cristiane, é fácil, né? É complicado. O que você acha? Ele merece uma oportunidade? Voltar à família como era? O que você acha? Você ama ele? Não. Você não ama? Agora não, não amo mais. Você não ama mais? Você não quer voltar? Não, não vou voltar. Não vou forçar nada. Porque a gente tem que respeitar as decisões. Senão vão aparecer pro telespectador que eu tô forçando vocês voltarem. Fica com Deus, vem aqui, acompanha. Acompanha ela, Catarina, acompanha ela lá. Obrigado, viu, querida? Dá um beijo nas crianças. O Inca, se você ama a tua mulher, ela tá magoada. Ela te ama ainda. Ela não deixou de amar. Ninguém deixa de amar assim, rápido. Força a barra aqui com o carinho que você consegue. Vai com Deus. Ele ficou... Ele esperava que a mulher fosse voltar pra ele. Aí ela esperou. Bom, agora é a tua vez. Agora é a sua vez, mulher de Deus. Você vai falar isso pra tua nora? Vou. Vou sim, João. Eu vou dizer. Quero ver qual é a mentira dessa vez. Quero ver qual é a mentira dessa vez. Quero ver qual é a mentira dessa vez. Ela não perdeu. Erraram. Vocês vão entender por que erraram. Ela é muito ruim. Não fale mais o dinheiro agora. Falsa, falsa. Quase acertaram. Quase ganharam 500 reais. Quase. Vocês vão entender por quê. Quase. Mas erraram. Você vê por quê? O que você quer revelar é você. O que foi a mentira dessa vez. Você quer revelar. Você vai falar. Você não tem ideia do que essa mulher fez contigo. É, mas é uma mentira dela, né? Mentira eu não sei. Ela que tá dizendo. Eu não tô falando pra ver. Não, João. Elevou. Tem que pagar. Eu já nem sei. Ela não presta. Eu me olho no espelho e falo. Esse é o João Cláudio. Às vezes eu até me confundo. Ela não presta. Eu vou saber o que ela fez ou não fez. Tá pronta pra dizer? Sim, João. É? Pode revelar o segredo pra tua nora. Olha o que vai acontecer aí. A minha nora não presta, João. Porque eu tenho certeza que ela não prestava. Não me mete nesse rolo, não. O que é que eu fiz, João? Não, conta pra ela. Então, o que é que eu fiz? Eu sei. Pra você, cara. Conta pra ela. Eu fiquei observando tudo que você fazia. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela. Espera antes. Entra aqui uma pessoa. Entra aqui uma pessoa. Ô, louco. Ô, louco. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Tá passando mal. Vai ali. Vai no auditório. Vai no auditório. Bota dinheirinho pra ele aí. Olha o dinheirinho. Vai ali, ali. Mais dinheirinho. Olha o dinheirinho. Vai aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. João Cleber. Olha, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, lá. Olha essa aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha essa aqui. Chega, meu. Chega, meu. Chega. 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 Olha aí, cara. Olha aí. João Cleber, Cleber. Cala a boca aí. Ó, dê pra ele, dê pra ele. O dinheiro, o dinheiro. Vai ser moeda mesmo. Mas dá um pra mim, pega esse aqui ó. Pera aí, eu devolvi ele aí. Deixa ele fazer um trabalho pra mim aqui. Pera aí, não vou fazer trabalho não. Pode ir embora, pode ir por ali. Pode ir por ali. Pode ir aqui. Pode ir aqui. Me dê, papai, me dê. Calhada. Tô encalhada mesmo. Calhada, né? Pera aí. Ela vai revelar o segredo, pode revelar o segredo. Então, cara, e como eu tinha certeza que você tava aprontando, aí eu contratei um amante pra sair com você. E ele foi ao seu encontro e você caiu, porque você é pata. Você agora... Ela contratou um amante. Sua falsa. Você vai pagar, porque eu não paguei, você vai pagar pro seu amante. Você tem noção do que você fez, sua falsa? Pera aí, pera aí, pera aí. Ela saiu com o cara mesmo? Saiu. Sua falsa, ela é mentirosa. Ela saiu. Ela saiu. Mentirosa. Mentirosa. Você saiu ou não saiu? Não, não tô mentindo, não. Eu marquei com ele e você caiu no encontro. Pera aí, pera aí. Deixa eu entender. Você pagou pra um homem sair... Paguei. Se fazer diamante dela? Diamante dela, aí ele foi... Ela marcou, deu o telefone dela, ele marcou com ela. Aí foi até o encontro, eles ficaram juntos. Você ficou com ele. Fala a verdade. E agora ele vai pagar a conta. Ela vai pagar a conta. Não fiquei com o cara. Não fiquei. Pera aí, o que que aconteceu? Mentirosa. Ela vai pagar a conta. Que conta? Porque eu contratei, ele cobra. Eu não paguei, ela vai pagar. Você contrata o amante pra ela e... Pra ela. Ela vai pagar pra todo mundo saber quem é. Eu não vou pagar nada, sua falsa. Você vai pagar. Você que contratou uma pessoa pra me ferrar. Você não presta. Você não presta. Meu filho agora vai expulsar você. Meu filho agora vai expulsar você. Eu mando a mensagem de volta. Ele vai te expulsar de casa. Agora eu fico... Eu me expulsa. Você me separa. Ele vai saber que você... Você vai ter que pagar agora pro seu amante. Você viu que você fez? Você viu? Sua cobra. Você saiu com o cara não? Também não precisa dizer. Vai pagar alguma coisa? Não vou pagar nada. Ela vai pagar sim, João. A moda pega. Tchau, Brasil. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.